Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre a Simvastatina, tá? Não sei se vocês já usaram a Simvastatina ou conhecem alguém que usa. É um medicamento muito utilizado no Brasil e hoje eu vou falar um pouquinho dele pra vocês. Lembrando que vocês podem colocar nos comentários o que vocês querem que eu fale pra eu tentar aqui falar pra vocês e sanar as dúvidas de vocês, tá bom? Pra quem não conhece, esse aqui é o Simvastatina, tá? A Simvastatina, pessoal, é um medicamento que é utilizado para baixar os níveis de colesterol e triglicerídeos, né? Fazendo com que o nosso HDL, que é o nosso colesterol bom, ele aumente nas nossas veias. O que que acontece? As pessoas, quando têm o colesterol alto, eles podem ter várias complicações no seu corpo, como o entupimento das veias, infarto do miocárdio, entre outros problemas. Então, quando a pessoa vai no médico, faz os exames, o médico vê que ela tem o colesterol alto A Simvastatina é um dos medicamentos mais utilizados. Existe ele de 40 miligramas, né? Que é esse da foto, de 20 e também de 80 miligramas. Cada miligrama vai ser aí responsável por algum nível de colesterol diferente pra cada pessoa. Se o médico vê que você necessita do de 20, bom, ou de 40 ou de 80, depende do problema de cada pessoa. Então, assim, se ele passar pra vocês, podem utilizar, que é um medicamento excelente, tá?